O CMDCA e também a Secretaria de Assistência Social fizeram uma reunião na data de hoje aonde busca melhorar cada vez mais os recursos para essas entidades Nós estamos aqui com a presidente do CMDCA para nos falar a respeito de como veio e como será entregue esses recursos Bom dia Esses recursos, eles serão destinados para as entidades finalistas dos projetos que se inscreveram através do edital 01 de 2024 Então nós tivemos alguns projetos e entre esses projetos nós tivemos como resultado final cinco projetos, com cada entidade com o seu valor com o teto máximo de até 100 mil reais O que nós vimos aí, tivemos quase meio milhão de reais para ser distribuído para essas entidades Sim, totalizando os projetos apresentados os recursos disponíveis no fundo que sairão para essas cinco entidades totalizam 477.835 reais com 11 centavos Então esse é o recurso que sairá do FIA o fundo da infância que nós temos aqui em Sapezal Outra coisa importante essas parcelas, essa distribuição serão partes iguais ou não? Não, cada valor é conforme o projeto apresentado Então um exemplo, digamos que o Crescer apresentou um projeto de 93 mil, ele vai receber os 93 mil Se a PAI apresentou um projeto de 98, vai receber 98 Então ele é o teto máximo, teve o teto mínimo que era projetos inscritos de no mínimo 70 mil até 100 mil Então dentro desse teto, quem inscreveu o projeto e sinalizou através da documentação pertinente foi aprovado, então vai receber o recurso através do termo de fomento É importante dizer que é para que outras entidades também possam participar Sim, é importante que as entidades que nós temos em Sapezal realizem a sua inscrição primeiramente no CMDCA que é o conselho responsável por dar o registro a você entidade para você executar suas ações Você tendo o registro, estando regular você consegue concorrer aos recursos do FIA E hoje somente 5 entidades que estão inscritas? Não, nós temos mais entidades Nós temos regulares 9 entidades aqui no município que executam serviços, diversos serviços para criança e adolescente mas que se inscreveram e que concorreram aos recursos são 5 Eu sou o professor Márcio, eu sou o presidente da associação Iba Mato Grosso Nós estamos aqui para receber um recurso importantíssimo para a continuidade dos trabalhos da associação Esse recurso no valor de 97 mil reais Na data de hoje ele foi aprovado, já assinamos aqui e isso vai ajudar muito o trabalho da associação Iba Mato Grosso aqui na cidade de Sapezal Eu sou a Marilete, eu sou a presidente da associação Irmãos de Lenço e eu estou muito feliz porque acabamos de ganhar aqui 98 mil Para quem não conhece a associação Irmãos de Lenço é o Clube de Aventureiros e Desbravadores que a gente faz um trabalho há mais de 20 anos em Sapezal e é a primeira vez que a gente recebe esse benefício e nós estamos extremamente agradecidos Que Deus seja louvado Olá, eu me chamo Vanessa Eu sou a presidente interina da PAI Hoje viemos aqui na prefeitura receber o valor do projeto CDMCA de 99.951,09 que é de extrema importância para suprir as necessidades da instituição e estamos imensamente gratos Gisele Sodeiro, sou presidente da associação Crescer Estou aqui feliz para agradecer o fomento do fundo da criança e adolescente e mostrar o quanto é importante os empresários fazerem esse trabalho Se não fosse esse trabalho dos empresários esse dinheiro não chegaria às nossas entidades Obrigada Olá, bom dia Eu sou a Lucinete, coordenadora do Lar Portal do Futuro e hoje nós estamos novamente aqui na prefeitura para afirmar o termo de fomento do convênio do CMDCA o qual nós somos contemplados mais uma vez Então, em nome da diretoria e da equipe diretiva do Lar Portal do Futuro deixo aqui nossos agradecimentos ao CMDCA do município de Sapezal Música 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 Música